Eu sou a favor, sim, da adoção, mas também não dá pra negar que dependendo do local onde esse cachorro foi adotado, ele pode vir, sim, com traumas. Existem diversas histórias de cães filhotes que nasceram com traumas. E quando você vai em busca e procura o porquê desse trauma, você descobre que quem sofreu os traumas foi a mãe, a cadela. Tem uma história de um cachorro que era uma cadela que vivia numa construção, numa obra, numa construção de um prédio, um negócio assim. E essa cachorra deu, eu não me lembro exatamente quantos filhotes, mas deu X filhotes e todos os filhotes, todos os filhotes, todos, todos, todos mesmo morriam de medo de barulhos. E aí estudos foram em busca de tentar entender o porquê e muito provavelmente era porque naquele ambiente havia muito barulho. Então o período gestacional daquela cadela influenciou ao comportamento dos cães. Por isso que quando a gente fala de canis sérios, idôneos, que não fazem cagadas, que fazem a coisa direitinho, eles têm um super cuidado à exposição desses cães, à exposição das mães, principalmente das cadelas, em período gestacional, a barulhos, a tudo que seja possível. Então, para que esses cachorros, os filhotes que estão ali sendo gerados, sejam gerados como da melhor forma possível.